4 horas da manhã, sento o cheiro da maçã e o perfil do seu corpo, aí, companheira, 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 mostra lá, companheira, lá também, já mostrei, chegou elegante do restaurante, do jeito que ela chegou, tá aqui até agora, agora me dá o telefone, vou mostrar, não, 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 por que não, não, deixa eu mostrar, não, ah, tá, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo que é a sua amiga, tá vendo, tá vendo, é, não pode mostrar não, você, mostra, amiga, mostra, deixa eu mostrar, não tem como eu parar aqui, não tem não, é, tá bom, então, a galera do grupo aí, ó, 4 horas da manhã aqui em Camoriú, né, a bordo da, a bordo da Ferretia, e a Tumarinho.